He he, quer passar no vestibular, fi? Carecas de saber? Te mostro os caminhos direitinho do que você tem que fazer. É 20 minutinhos, fi. É carecas de saber. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Otini, esse calor de São Paulo de 15 graus. Tive que tá soando, né, Tião? Muito bem, pessoal. Na aula passada, nós vimos os processos de oxirredução. Bom, agora nós vamos falar propriamente da eletroquímica, que é a aplicação daquilo tudo que nós vimos até então. Então, veja só. Eletroquímica vai ser o ramo da fisicoquímica que vai estudar as propriedades elétricas de uma determinada reação química. Quais são as propriedades elétricas? Potencial elétrico e corrente elétrica. A princípio, nós vamos mexer somente com o potencial. A corrente elétrica tem a ver com um processo que não se vê no ensino médio, chamado de voltametria, que não vai ser abordado nesse curso. Então, gente, já que nós estamos falando de uma determinada reação química, já vou falar para vocês uma coisa que vamos ver em termoquímica, que é o quê? Energia livre de Gibbs, o ΔG. O ΔG vai ser uma medida na qual vai determinar a espontaneidade de uma reação química ou eletroquímica. Na reação eletroquímica, a correlação entre potencial elétrico e energia de reação vai ser igual a menos em F, Y₀, em que o Y é o potencial elétrico. O que é o ΔG, então? É uma quantidade de energia que vai ser gerada pela reação. Então, veja só. Tendo em vista esse tipo de coisa, nós temos duas possibilidades de uma mesma reação. Ou a reação química, pela sua própria natureza, vai converter a energia que tem lá dentro em trabalho elétrico, ou um trabalho elétrico externo vai gerar uma reação química. Esse sentido de reação química até trabalho elétrico nós chamamos de células galvânicas, ou pilhas. São pilhas, ou seja, uma reação química gera eletricidade a partir dela. E o contrário, o trabalho elétrico gerando reação química, a gente chama de célula eletrolítica, ou células eletrolíticas. Isso tem a ver com a chamada eletrólise. Muito bem. Vamos olhar para a seguinte coisa. O ΔG, como eu falei para vocês, é uma medida de espontaneidade. Como é que a gente sabe se uma reação é espontânea ou não? Depende do valor e do sinal, na verdade, do sinal da energia livre de Gibbs. De... Da energia livre de Gibbs. Quase não sai. Então, olha só. Se a energia livre de Gibbs for menor do que zero, se a gente olhar nessa equação, o potencial vai se tornar positivo. Portanto, aquela reação eletroquímica é espontânea, que é o caso das pilhas. O ΔG positivo vai gerar um ε0, o potencial negativo. Portanto, a reação é não espontânea. Ou seja, a reação só vai acontecer se eu injetar uma energia elétrica lá dentro, que é o caso da eletrólise. Então, gente, vamos agora, no próximo quadro, verificar alguns indícios dessas reações espontâneas eletroquímicas. Muito bem, gente. Vamos relembrar... Vamos relembrar um conceito que eu falei para vocês nas reações inorgânicas, na reatividade dos metais. Os metais alcalinos são mais reativos que os alcalinos terrosos, que são mais reativos que os outros metais, que quer dizer que os metais de transição, e que é mais reativo que o hidrogênio, e que é mais reativo que os metais nobres. Quais são eles? Prata, mercúrio, ouro, e cobre. De vez em quando também platinho. Então, gente, vamos fazer um experimento que já existe e que explica muito bem o conceito de pilhas. Na verdade, o comecínculo do conceito de pilhas. Nós temos uma solução de cobre, sulfato de cobre, que ela é azulada. Na imagem disso aqui seja azulada. E uma barra de zinco imersa nessa solução de cobre. Depois de algum tempo, a gente observa que existe um depósito ao lado dessa barrinha de zinco. E também outra coisa. A solução de cobre, que era azulada, tornou-se praticamente incolor. Então, o que aconteceu? Se a gente observar, pela escala de reatividade que eu mostrei para vocês, onde é que estaria o cobre e onde estaria o zinco? O cobre estaria aqui, no lado dos metais nobres. E o zinco estaria onde? Aqui. Como o zinco está mais à esquerda do cobre, logo o zinco é mais reativo. Então, o que aconteceu? O zinco se dissolveu e o cobre que estava em solução ficou aderido à superfície da barra de zinco. Então, com a reação que vai acontecer? Vai ser essa daqui. Zinco, 2 mais, mais cobre, zero. Ou seja, o zinco se oxidou e o cobre se reduziu. E como é que a gente observa isso? A redução do cobre sobre a folha de zinco e a oxidação do zinco quando a solução torna-se incolor. Agora, será que a recíproca é verdadeira? A gente sabe que não. Se nós tivermos uma solução de zinco e imergirmos uma barra de cobre, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o cobre está à direita do zinco. Portanto, ele é menos reativo. Ele tem menor capacidade ou menor potencial de se oxidar. Então, o que explica a reatividade dos metais? É exatamente o potencial. Certo? Na verdade, potencial padrão. O potencial padrão nada mais é do que uma medida elétrica que diz para a gente se aquela reação ou semirreação vai ocorrer ou não. Então, gente, vamos relembrar aquela equaçãozinha do ΔG e o potencial elétrico e vamos também lembrar dessas reações. Muito bem, pessoal. Vamos falar agora do que significa esse termo potencial. O potencial de reação eletroquímica, sempre dizer, é a capacidade dela a acontecer. De onde vem isso? Vem daquela equação que eu mostrei para vocês no início. A energia livre de uma reação ela é igual ao seu produto do número de elétrons constante de Faraday e potencial padrão. Nós vamos ver cada um desses termos de forma calma e tranquila no decorrer das aulas. Então, como eu falei para vocês, o ΔG é uma medida de espontaneidade de reação. Então, quais são, como eu falei para vocês, existem os dois extremos. O ΔG negativo significa dizer que a reação é espontânea. E para as reações eletroquímicas, quando o potencial padrão é positivo. A recíproca é verdadeira. Se o ΔG é positivo, a reação é não espontânea. Portanto, seu potencial vai ser negativo. Então, veja, se o potencial for muito positivo, ele vai ter muita possibilidade de acontecer. acontecer. Se o potencial for muito negativo, ele tem pouca possibilidade de acontecer. Assim como existe a espontaneidade das reações, também existem dois tipos de potenciais. Os potenciais de oxidação e os potenciais de redução. Como os nomes já sugerem, são os valores de potencial em que as reações podem se oxidar ou se reduzirem. Já faz algum tempo que aí o PAC já determinou que, para comparar as reações eletroquímicas, é preciso utilizar o potencial de redução para evitar dor de cabeça. Por quê? Como vocês viram, muita gente se confunde com oxidação e redução. E, às vezes, as medidas de potencial que se estudavam anteriormente não eram padronizadas. Até que aí o PAC chegou e falou que, se for para fazer comparações de valor de potencial, que seja o valor de redução. Uma outra coisa também que deve ser considerada é o valor de potencial padrão. O que significa dizer potencial padrão? Isso significa dizer que todas as medidas eletroquímicas foram medidas a 25 graus Celsius e 1 até N. Nada mais é do que uma referência. Então, se vocês ouvirem falar de potencial padrão ou de energia livre de Gibbs padrão, você quer dizer que as medidas foram realizadas sob essas condições. Muito bem. Vamos relembrar aquele experimento que eu falei anteriormente do zinco em relação ao cobre. Se olharmos os potenciais de redução de ambas as reações, o que a gente observa? quando nós vimos a reação da redução do zinco, ele possui um potencial de redução negativo, o que a gente conclui que ele tem pouca possibilidade dele ser reduzido. Agora, vamos ver o cobre. O cobre, na sua redução, ele tem um potencial positivo, ou seja, ele tem capacidade de se reduzir, ou seja, tem muita probabilidade dele ser reduzido. Mas também é preciso ter muita calma nessa hora porque a comparação desses valores é sempre relativa. Então, pode ser e vai existir casos em que o zinco vai se reduzir e o cobre se oxidar. Vai depender de qual reação eletroquímica nós estamos considerando. Como nós estamos comparando o zinco e o cobre, vejam o seguinte, se o potencial de redução é negativo, quando eu inverto a reação, eu também inverto o sinal do potencial. O que significa dizer, se ele é ruim para oxidar, aliás, se ele é ruim para reduzir, ele é bom para se oxidar. O recíproco é verdadeiro. Se o potencial de redução é positivo, significa dizer que ele é bom para se reduzir, mas é ruim para se oxidar. Então, o que acontece na prática naquele experimento do zinco com cobre? O zinco se dissolveu e o cobre se reduziu. Então, olha só, o zinco saiu para íon zinco em solução e os íons cobre que estavam em solução ficam aderidos àquela barrinha de zinco. E como é que eu meço os valores de potencial? Basta pegar uma tabela e colocar os valores e balanceá-los. Como é que eu balanceio? Como é que eu procedo o balançamento das reações? Basta igualar o número de elétrons de um lado e de outro. Então, veja só, como o zinco se oxidou, eu inverti essa equação e o potencial que era negativo se tornou positivo. E o cobre possui potencial de redução, que é positivo. Então, veja do jeito que está. E que, de fato, foi o que aconteceu experimentalmente. Quando a gente soma as duas equações, nós temos exatamente aquela reação que vimos anteriormente. E o potencial dessa reação, ou seja, a soma desse potencial com esse potencial, foi igual a 1,10 volts. Ou seja, é uma reação que ocorre naturalmente. Então, gente, lembre-se sempre que as unidades de potencial elétrico utilizadas na eletroquímica é sempre volt. Sempre volt. Então, se vocês lembrarem, também aquela tabela de reatividade, aquilo lá também encaixa aqui. Ou seja, o zinco é mais reativo que o cobre. E como é que se justifica isso? Pela sua espontaneidade de reação. Então, gente, o que nós temos nessa configuração? Nós temos reação química que gera trabalho elétrico. Isso se chama pilha. Certo? E vamos ver agora como é que se esquematiza uma pilha. Muito bem, pessoal. Como nós vimos, as reações químicas, aliás, as reações eletroquímicas que geram um trabalho elétrico nós chamamos de pilhas. Mas como é que é uma representação esquemática de uma pilha? A pilha possui dois compartimentos. Um nós chamamos de cátodo e o outro nós chamamos de ânodo. O que faz parte do cátodo? Faz parte um material que vai estar em contato com uma solução. E que material é esse? Vai ser um metal. A solução vai ser da mesma composição do metal. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma solução de zinco, vai ter uma barra de zinco em contato com essa solução. da mesma forma no ânodo vamos ter uma barra metálica imersa na sua própria solução. Desse lado de cá nós chamamos de ânodo. No cátodo ocorrem as reações de redução, enquanto que o ânodo ocorre as reações de oxidação. Como é que a gente sabe? O cátodo possui um C, é uma consoante, redução também. Então, as duas palavras começam com o consoante, portanto, o cátodo onde ocorre a redução. O ânodo começa com uma vogal, oxidação também. Então, as duas palavras que começam com vogais são ânodo e oxidação. Portanto, no ânodo é que ocorre a oxidação. Então, vejam você, é o seguinte, que eu tenho um contato externo, um contato elétrico que vai possuir um equipamento que vai ler voltagem. Eles simplesmente chamam de voltímetro ou potenciômetro. E também nós vamos ter um contato interno que é chamada de ponte salina. A ponte salina nada mais é do que um material que vai estar dentro de um tubo em U que vai permitir que haja contato iônico entre as soluções. O que acontece quando nós temos uma pilha sem a ponte salina? com o passar do tempo o cátodo vai se tornar cheio de ânions e o ânodo cheio de cátions. Então, vai haver um problema de condutividade elétrica. E o que acontece em eletroquímica? Se não houver condutividade elétrica, não passa, não há sinal de potencial. O que é que faz a ponte salina? Ela permite que haja mobilidade entre os íons. Então, normalmente, a ponte salina é feita com cloreto de potássio ou nitrato de amônio. O que acontece? Os cátions e o ânions vão migrando em direção ao cátodo e ao ânodo. Como no cátodo existe o polo negativo, quem vai migrar vai ser o cátodo. Aliás, quem vai migrar vai ser o cátion. Enquanto que no ânodo, quem vai migrar vai ser o ânion, porque aqui vai ser o lado positivo. Então, gente, relembrando, o cátodo onde ocorre a reação de redução, o ânodo a de oxidação, a substância que permite a passagem de elétrons de um lado para o outro, a gente chama de eletrodo, normalmente é o metal, certo? E a ponte salina que vai permitir o contato iônico entre as soluções. Esse, ah, uma coisa que eu preciso te falar, os elétrons vão fluir da região de maior potencial positivo para a região de menor potencial negativo. Basta você lembrar o que acontece, por exemplo, nas represas. A água vai cair, ela vai, ela vai, digamos assim, ela vai andar em função da altitude. Então, a região de maior energia cinética, região positiva, região de menor energia cinética. Aqui é a mesma coisa. aqui vai ser região de maior potencial para região de menor potencial. Então, veja só, essa é a representação geral de uma pilha. E qual, e como é que a gente pode representar de forma mais resumida? A gente pode utilizar a notação da IUPAC. Nós temos o metal, que vai ser o eletrodo, em contato com sua solução metálica. nesse lado de cá, do lado esquerdo, vai estar a representação da oxidação, a representação do ânodo. Então, nós temos o metal sendo oxidado ao íon metálico. Aqui é o lado da oxidação. E aqui vai ser o lado da redução, onde o íon metálico vai ser reduzido ao metal. Entre o cátodo e o ânodo vai existir o quê? A ponte salina. Como é que a gente representa esses dois tracinhos? Então, pessoal, se vocês perceberem, naquela tabela de potenciais padrão, nós temos as semirreações ou reação eletroquímica e, em seguida, nós temos os valores de potencial. Como eu falei para vocês, as medidas de potencial são medidas relativas, certo? E qual vai ser a referência para a medida de potencial? Vai ser a reação de redução de hidrogênio. Então, imagine o seguinte, eu quero estudar qual é o potencial de redução do ferro 2 a ferro 0. O que é que se faz? De um lado, eu coloco um eletrodo de hidrogênio, ou seja, eu tenho uma linha de gás que vai borbulhar uma solução com consideração conhecida de ácido, e do outro lado, eu vou colocar o ferro que eu quero estudar. Na mesma solução de ferro que eu quero estudar, como no caso que eu falei para vocês, ferro 2 e da ferro 0. Como o potencial dessa reação é igual a 0, eu só vou medir no potenciômetro ou no voltímetro, eu só vou medir a reação, aliás, eu só vou medir o potencial da reação do ferro. Então, todos aqueles valores de potencial são em relação ao hidrogênio. Então, pessoal, vamos ver a seguir algumas correlações que podemos tirar e algumas regras para a gente fazer comparação de potenciais. Muito bem, pessoal, para finalizar essa parte de pilhas, vamos verificar como a gente deve entender o potencial de uma determinada reação eletroquímica. Nós vimos que a referência para todos os valores de potencial vai ser a reação de redução de hidrogênio em que o seu potencial padrão é igual a zero volt. Então, vamos pensar o seguinte, vamos fixar o hidrogênio aqui e vamos pensar o que vai acontecer quando aumentar os potenciais positivamente em relação ao hidrogênio. Se eu aumentar positivamente os potenciais em relação ao hidrogênio, eu vou possuir o que? Elements com maior potencial de redução. Se eu possuo metais com maior potencial de redução, a recíproca não é verdadeira. Eu tenho menor capacidade de se oxidar, ou seja, eu tenho menor potencial de oxidação. O exemplo disso são os metais nobres. Eles têm muito mais tendência a receber elétrons do que doar. Se a gente olhar à esquerda, nós vamos perceber que quanto mais negativo for os potenciais em relação ao hidrogênio, os potenciais de redução serão menores. O que significa dizer? São menos capazes de se reduzir. Por outro lado, eles são mais capazes de se oxidar. O exemplo disso são os metais das famílias 1 e 2, ou seja, metais alcalinos, metais alcalinos terrosos. Muito bem, tendo isso em mente, vamos verificar algumas regrinhas para se estudar reações eletroquímicas. Como é que a gente faz para comparar o potencial, então, nesse tipo de exercício? Vamos fixar ou todas as reações em oxidação ou redução, vamos comparar os valores de potencial padrão para verificar quem vai se oxidar ou quem vai se reduzir, e, finalmente, balancear a equação. Então, veja, nós temos aqui duas semirreações, ferro 3 e ainda ferro 2 e cobre 1 e ainda cobre 0. Nós temos seus respectivos potenciais de redução e a gente quer saber qual vai ser a reação espontânea nesse sistema. Muito bem, a gente já fixou que é todo mundo redução, vamos comparar os potenciais de redução. Observem só, o potencial de redução do ferro 3 a ferro 2 é de mais 0,77 volts, enquanto que a redução do cobre 1 a cobre 0 é de 0,52 volts. Então, veja só, o potencial de redução dessa reação é maior do que esse, o que significa dizer? Esse tem mais capacidade de redução. Então, esse aqui vai reduzir mais. Se esse reduz mais, consequentemente, esse reduz menos. Reduzir menos também significa dizer oxidar mais. ou seja, essa reação é de redução e essa reação é de oxidação. Então, vejam vocês que apesar dos valores de potencial serem positivos, a gente conseguiu determinar quem vai se oxidar e quem vai reduzir. E também vamos ver qual vai ser a reação espontânea. Vai ser justamente essa sem haver alteração no sentido e vamos ter que inverter essa daqui. Então, como é que ficaria? Ferro 3 na presença do elétron. Ferro 2. O potencial dessa reação é quanto? 0,77 volts. Vamos inverter essa reação. Cobre indo a cobre mais mais um elétron. E o potencial de oxidação porque eu estou invertendo vai ser menos 0,52 volts. Já está balanceada. Tem um elétron de um lado e elétron de um outro. Então, veja. O cobre se oxida e perdeu elétron. O ferro se reduz e ele vai absorver esse elétron. Então, qual vai ser a reação final? Ferro 2 mais cobre dando o quê? Aliás, ferro 3. Ferro 3 e zinco é ferro 2 mais cobre mais. Qual vai ser o potencial dessa reação? Basta eu somar membro a membro. 7 menos 2, 5. 7 menos 5, 2. Olha só. mais 0,25 volts. Ou seja, essa reação é uma reação espontânea. Ou seja, quando o cobre se oxida, o ferro se reduz naturalmente nessa situação. é uma reação. Muito bem, pessoal. Era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Na próxima aula, nós vamos falar sobre processos naturais que acontecem na natureza e reações eletroquímicas. Isso a gente chama de corrosão. Nós vamos falar um pouquinho de corrosão na próxima aula e também vamos continuar esse assunto gigantesco de eletroquímica. Muito obrigado pela atenção de vocês e esguleto.